Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Já deixa o like, compartilha, se inscreve e ative o sininho Esse canal Nerd React, eu sou o Ito, eu sou o Bora Pra ver mais um vídeo, galera Muitos canais lançaram Flashbeats, Bazar, PJ, Dia Yondax, esses foram os que eu ponhei na enquete Pra vocês escolherem os três que eu vou reagir hoje Mas também teve mais, teve Yondax É, Yondax, eu ponhei Teve JKZ, teve Kaito Mano, uma porrada de canal, oito canal lançou aí Não vai dar pra trazer os oito no domingo Porque eu sou um ser humano Então, bora lá, eu fiz uma enquete lá 66 votos já Flashbeats ganhou com 47% Bazar com 27% em segundo E a Dia com 20% em terceiro Então eu vou trazer esses três Fechou, agora vai ser o do Flashbeats Então só bora, mas antes me sigam nas redes sociais Toc, toco Instagram, links na descrição Flashbeats, 225 mil inscritos Eu sou Mike Happy, eu sou o Perigo Toca Revengers, né O anime que todo mundo tá assistindo, né Anime brabo pra caramba Só bora E solta o vinho Voltando aí, só bora, né gente Deixa eu ajustar aqui Quatro minutos e doze Um, dois, três e karma Um, dois, três e... Plã Comenta essa Mano, já vem 38 páginas de letra Flashbeats, a gente sabe Ó, vai crescendo só o som melhor, ó Ó, ele tá pegando gás, tá carregando a bateria Daqui a pouco vai dar um arranjo, quer ver? Tá bom! Ó, olha o anime que brabo Olha o anime, que brabo Caramba, que foco Caramba, que foco Quanto semeio é uma briga pesada Me diga o corpo deles que recuaram Não tem Tá ligado que a gente sempre vai além Cê desiste no combate, mantendo essa fé A luta não vai terminar Enquanto se estiver consciente Mas me mantendo de pé Mesmo não sendo para, não para Pois tô ligado Você vai lutar com tudo, deixa de ser fracassado Confio no seu ditado Você é forte pra caralho Mano, a digressão do cara é perfeita, mano Não tem como Mano, se eu tentar, fio Eu até cantaria Mas eu não ia querer nada Depois que eu estivesse cantando A porra Vai se acabando Vê esse combate Mostrando a velocidade Amassando meu inimigo Vou te mostrar a verdade Consolta a brutalidade Eu não vou ter piedade Se tocando os meus amigos Vou lhe ter a maior gangue do Japão Pois sei que sou fã de mais O pão de ser mais temido Sabe que eu sou um perigo Contra mim, sendo fudido Você tem que ter coragem Pra querer brincar comigo É melhor que não teste Então não flex Você não vai querer vir me enfrentar Então já esquece Moleque, me mata Com a pena Se chute Vou te interrompar My game Aquele com a pena Se o golpe te deixa no chão Sou rogo na minha cê Duzentos e cinquenta tens Sou líder da maior gangue Que existe no Japão E a de festival E a gang rival Encurrala o traque Tentando matar Da noite obscura Ou brilha da luz Sabemos que sangue iremos derramar Já chega apavorando tudo aqui então Porrada na cara desse vacilão Acha que você vai sair impune Depois de te encostas Não, 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 não 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 Só que ele é FDP Mãe pulando Nossa cena Que Ele prometeu que governera o mundo comigo, então não vai morrer. Sempre foi tão forte e agora na morte porque iria recuar. Sabemos que Drac é forte pra caralho, não vai ser a facada que vai parar. Da minha gangue, quantos que perderam, quantos que falharam não tem. Tá ligado sempre, ainda além. Sem desistir, atentua essa fé. A luta não vai terminar, então faça o que quiser. Ninguém vai ganhar essa luta enquanto tiver um dos ossos de pé. Pé! 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 Mano, como que o cara canta tão rápido e tão bem, mano, a divisão no cara, morre? Não vai querer brincar comigo. Então não flex, você não vai querer vir me enfrentar. Então já esquece, moleque, me mata com apenas um chute, vou te derrubar. My gang! Aquele, só apenas um golpe te deixa no chão. Sou rogona, me escreve, 250, atenção. Sou líder da Mariôca, quem quer sentir no Japão. Tá porra. Tá porra. Galera, eu percebo uma coisa. Mano, acho que não teve anime da cena geek, do Rap Geek, que foi mais hypado pro Rap Geek que Toca Revengers, mano. Que pensa, teve o hype de Jutsu, que sim, muitos canais fizeram. Teve o hype de Demon Slayer também, que muitos canais fizeram. Mas, mano, nos últimos, sei lá, 5 anos que eu acompanho, tipo assim, seguido a cena geek, antes do canal mesmo, eu nunca vi um anime só que, tipo assim, geral, tipo assim, a rampa toda da cena geek tá fazendo em cima disso. Tipo assim, não tô falando, tipo assim, não é um ou outro, 3, 4, 5, mano, é todo mundo da cena geek. É todo mundo, é Flash Beats, é o Bazar a Fez, não sei, mas é Ani Rap, é... Mano, John Dac, é tudo quanto é canal, é MH Rap, é tudo quanto é canal, é o Dan, é JKZ, é todo canal, tipo assim, de Rap Geek que tá lançando semanalmente. Tipo assim, tem pelo menos um Rap aí de Tokyo Revenge, mano, na lista aí que lançou esse dia, mano, essa época, esses meses aí. Tipo assim, eu não vejo um hype desse, tipo assim, na época do Naruto era só Naruto, tipo assim, foi tipo, quase como se fosse a gente tá voltando o hype de Naruto, só que em outro anime, tipo assim, acho que desde Naruto não tem, e One Piece, época que era rap pra caramba de One Piece e Naruto, não tem uma vibe dessa, mano, não tem um anime que, tipo assim, bombou, que todo mundo tá querendo lançar som dele. Não é o melhor anime, na minha opinião, tipo assim, das últimas décadas, porque, nossa, Jujutsu, Demon Slay, me conquistou pra caramba, mas, mano, esse também é um, eles estão concorrendo aos melhores do ano, e olha, tá um hype absurdo, na moral, nunca vi isso, tipo assim, faz bons anos que eu não vejo isso. E o Flash Beatman é outro mito aí, lançando, entrando nessa moda aí, que tem que surfar mesmo nesse hype, porque esse anime tá dando um hype absurdo. É um anime muito diferente a questão, porque o anime, embora seja muito, é, algo parece que normal, assim, não normal, é diferente, mas algo, tipo assim, que não envolve muitos poderes, habilidades místicas, sobrenatural, a não ser o caso da Viagem no Tempo, mas fora isso, é um anime de gangue. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa aquele like bolado, compartilha, se inscreve, e falou!